e liguem os motores e vamos para mais um vídeo eu sou o Alisson hoje nós vamos falar sobre dois assuntos galera que é IPVA valor de IPVA tá e o segundo assunto é o Civic é um carro bom ou não para você tá comprando agora em 2023 e tá rodando com ele na cidade meus amigos o IPVA do meu Civicão veio 822 reais agora em 2023 relembrando que o meu Civic ele é o modelo LXS ano 2008 agora uma coisa bastante estranha é que o valor da cotação do IPVA dele galera foi foi feito em cima da tabela FIP antiga tá porque pega a visão ó esse aqui é o valor do IPVA dele beleza e desse lado aqui é o valor da tabela FIP 40 mil reais só que se você for tirar a porcentagem que é calculada cara dá para dar mais de 822 reais não sei o que aconteceu porém tem uma situação que é o seguinte em Brasília normalmente o Civic o Civic não na verdade carros que são que tem 15 anos de utilização esses carros eles ficam isentos de IPVA aí me surgiu uma dúvida um pouco uma dúvida curiosa digamos assim pelo seguinte o meu Civic fez exatamente 15 anos agora em 2023 porém ele eu ainda vou ter que pagar o IPVA dinheiro dele certo e aí foi o que eu achei estranho será que de repente é esse o motivo do meu IPVA ser oitocentos e vinte e dois reais porque pega a visão você tá me assistindo aí que tem a Civic que seja 2008 que seja de outro estado sem ser de Brasília ou até mesmo de Brasília vem aqui embaixo comenta qual que é o valor que que veio o IPVA do teu Civic tá eu achei extremamente esquisito mas eu creio que seja isso né o fato do carro já ter feito 15 anos então no ano do aniversário do carro que ele bate os 15 anos ele não é isento totalmente porém já ano que vem quando ele faz seu décimo sexto ano é 16 anos aí ele seja 100% isento cada cada região tem um valor um ano específico né cada estado tem um ano específico que o carro não precisa mais pagar IPVA enfim o IPVA eu não achei caro porém presta atenção no que eu vou te falar agora é um tipo de imposto que na minha opinião não deveria ter não deveria existir tá porque galera onde eu moro que é a água as lindas galera a cidade tem muito quebra-mola tá Brasília também tem nesse exato momento eu estou aqui numa cidade chamada Riacho Fundo um vocês estão vendo a pista aqui tá muito boa porém tem ruas que eu passei para trás ali que tem bastante buraco então o IPVA basicamente 50% dele é destinado a um governo municipal e 50 por cento é destinado a governo estadual o dinheiro que vai para o governo estadual se eu não me engano é estadual eles pegam arrecadam esse dinheiro para tá deixando asfalto mais liso possível lá em águas lindas mesmo galera o asfalto dependendo do local né não é todos os cantos de águas lindas o asfalto é uma merda pessoal é uma merda e eu pergunto para vocês para onde vai esse dinheiro só Deus sabe não faço a mínima ideia para onde vai o dinheiro do IPVA porque sinceramente as pistas são muito ruins tá tem muita pista ruim inclusive BR galera eu alguma coisa que eu acho extremamente errado galera é o seguinte é privatização de algumas de algumas os trechos de pista aí é onde entra aquelas empresas que é colocam pedágios e melhoram as rodovias porra Alisson mas aí você tá dizendo que é ruim você andar numa pista que é só o tapete porque aquela empresa tá cobrando o pedágio galera você já paga IPVA o governo tá achando que a gente é burro achando que a gente é trouxa para tá pagando um IPVA certo que já é o imposto para manter as pistas boas e é muita grana que arrecada velho não adianta me falar que ah não o dinheiro é insuficiente pelo amor de Deus imagine 822 reais o meu aqui vamos botar aí 400 reais seja só para essa parte de recuperação de pistas isso meu carro galera meu carro imagine quantos milhões de carros tem no Brasil tá imagine quantos milhões de carros tem em Brasília no Goiás então assim é muito dinheiro que rola aí é onde rola aí né uma malandragem por fora que é meio complicado tá enfim é muita sacanagem tá é um imposto que eu não concordo e nunca vou concordar de pagar se você concorda ou não deixa nos comentários relembrando a minha opinião tá agora o segundo tópico sobre o civicão ainda é um carro para andar na cidade ou não tá vou dar a minha opinião de dono galera o meu civic como eu disse é um carro 2008 tem 15 anos galera meu carro tá fazendo a média de 8 km 9 km por litro dentro da cidade muita gente vai dizer assim a tem carro popular que faz quase a mesma coisa olha galera eu já tive carro popular carro inclusive do preço preço próximo do Civic carro aí com um valor de 40 mil reais e falo para vocês o seguinte não é a mesma coisa não é a mesma coisa porque a grande questão não é somente o valor do carro em si ou de repente a motorização em si vem outros fatores como manutenção a manutenção você pega um palio a manutenção de um palio você vai trocar um amortecedor de um palio vai trocar uma peça simples vai trocar uma pastilha de freio de um palio por exemplo cara é metade do preço de um carro desse daqui então assim na minha opinião o civic é um tipo de carro que é para você rodar final de semana eu tenho meu rodo vou digamos que para dele né rodo diariamente no meu porém meu percurso não é tão hardcore é um percurso tranquilo digamos assim é um percurso que o tanto que eu rodo não não acaba que eu desgasto muito meu carro eu não ando tanto tá tanto que eu falo direto aqui quem me acompanha aqui no garagem de 0 a 100 sabe que eu mando a real mesmo mando papo eu rodo cerca eu gasto cerca de dois tanques por mês no meu carro 400 reais 500 reais é a média de combustível que eu ando porque eu trabalho eu trabalho de home office né trabalho em casa galera então é bem tranquilo para mim agora você que tá querendo comprar um civicão em 2023 analisa bem tá porque o carro aumentou de preço não só aumentou de preço como IPVA aumentou juros de tudo aumentou então minha opinião para você que tá querendo de repente pegar um carro usado agora em 2023 minha opinião se você é um cara que de repente tem uma família que é um cara que que tem seus compromissos ganha um saláriozinho legal não é um salário de alto padrão mas também não é um salário mínimo né galera que eu fiz um vídeo inclusive recentemente falando sobre essa questão do salário mínimo porque que muita gente me pergunta se dá para manter um civicão salário mínimo o vídeo é esse daqui ó lá eu soltei o verbo dei o papo real tá mas o muito bacana mesmo é você ganhar pelo menos aí uns três salários três quatro salários você consegue ter um civicão tranquilo beleza e aí assim minha sugestão compra um carrinho popular e deixa o civicão para rolê de final de semana galera inclusive é meus um dos meus planos agora para 2023 é esse tá eu tenho um projeto top para fazer nele ainda tem muita coisa legal que eu quero fazer aqui no civicão tá trocar roda que a roda dele é original ainda só mudou a cor né que era prata agora tá 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 uma roda cinza não cinza bonitão e aí eu quero trocar a roda para uma roda mais legal e assim tem muita coisa beleza deixa se inscreve no canal e deixa deixa o like aí se inscreve no canal que vai me ajudar muito vai acompanhando que tem muita coisa legal por vir é um carro para dele na minha opinião não é um carro para rodar final de semana que é um carro para dele compra um golzinho compra um corcinho igual aquele ali na frente ali tem carros bastante econômicos aí um carro mais novo pega um upzinho velho um up carrinho muito bom carrinho da hora anda bem para caramba levinho para caramba extremamente econômico tá logicamente se você tem condições comprar um civicão vá em frente que é tesão meu camarada não é um carro que você vai andar muito que ele é fraco para arrancadas e sair tudo mais mas você não quer um carro para correr né velho que é carro você quiser carro para correr você vai para autódromo beleza enfim meus amigos esse foi o vídeozinho de hoje um vídeozinho rápido um bate-papo aquele vlogzinho que eu tô voltando a fazer aqui no garagem de 0 a 100 espero que tenham gostado chegou até o final se inscreve no canal ativo o sininho da notificações tem muita coisa top para vocês aqui no garagem de 0 a 100 beleza sem mais fiquem com Deus um abraço e até o próximo vídeo